Coloca o telefone do Balanço Geral, manda sua foto aqui num ponto de Goiânia, porque a Natália tá num desses pontos. Olha lá, tá agoniadinha, o que que foi? Eu tô meio impactada, meu irmão, porque eu tô aqui no mutirama, na nossa época, os brinquedos daqui eram mais inocentes, uns meninos doidos, olha aquele ali, vai descer ali agora, esse brinquedo aqui chama Mini Splash. Eles vêm nessa espécie de carrinha aí e de repente, olha lá, eita-me, cai na água, é água pra tudo quanto é lado. Bom que já sai daqui banhado, né, já sai daqui limpo. Cheiroso. E a meninada adora, viu? A gente veio aqui hoje no Parque Mutirama pra contar que o mutirama, que geralmente não funciona as terças-feiras, porque hoje é terça, Branquinho, não é quarta não, você ficou falando que era quarta aí, até eu confundi. Mas hoje é terça e o mutirama tá assim funcionando. Vou conversar aqui com quem entende desse assunto, funciona até que hora, entrada gratuita, como é que vai ser? É isso, o Parque Mutirama, devido ao feriado de aniversário da cidade de Goiânia, nós abrimos hoje na terça-feira, funciona das 10 da manhã às 4 da tarde, viu? E a entrada é gratuita, viu, pessoal? Pra quem estiver em casa, estiver pensando em trazer a meninada, até 4 horas dá tempo, entrada gratuita. Quais são os brinquedos mais desejados aqui? Esse aqui com certeza, porque a meninada adora esse negócio que mistura adrenalina e água, né? É isso mesmo, o Mini Splash aqui, a criançada abaixa um pouquinho da idade e gosta muito desse brinquedo. Nós temos a barca do outro lado, na terceira área também, que é show. Temos o Cine 4D, o pessoal tá usando muito, e o Bate-Bate e a famosa roda gigante na área 1 também. Agora o que é mais legal que você tava me falando, é igual o Mini Splash, por exemplo, é mini porque é de criança, mas tem pra adulto também. Aqui do outro lado tem o carrinho de Bate-Bate, esse aqui é pra criança, mas tem pra adulto também, ou seja, dá pra todo mundo se divertir. É isso, dá pra família toda brincar à vontade. Tem o Bate-Bate pra adulto, o Bate-Bate pra criança, o Mini Splash pra criança e pra adulto também, viu? Branquinho, você costumava vir aqui no Parque Mutirama quando você era criança? Demais, demais. Era a nossa infância, era o Parque Mutirama. Inclusive a casa mal-assombrada, uma vez eu desci do carrinho. A adrenalina da minha vida, eu vou te contar a experiência mais louca que eu já tive na minha vida, meu irmão. Um dia eu tava no Trem Fantasma, tem Trem Fantasma aqui ainda? Sim, o Trem Fantasma a gente tá em reforma, tá em licitação pra fazer uma reforma nele, vai ficar maravilhoso. Mas quem já passou por isso, quem já esteve no Trem Fantasma vai entender o que eu tô falando. Um dia o carrinho parou lá dentro do Trem Fantasma, meu irmão. Pois é. Aí vai o povo, tu descer do carrinho, no meio daqueles mostros, ainda tem uns mostros feios lá dentro. Isso mesmo, sempre teve, né? Nossa infância foi muito boa, né? Eu também participei disso, foi maravilhoso e vai ficar muito bom ainda, viu? Foi maravilhoso, é ótimo, né? Mas foi maravilhoso mesmo, tanto é que tá na cabeça até hoje. Pessoal que estiver em casa, dá tempo de trazer a meninada, eu tô indo lá pro zoológico pra mostrar que lá também tá funcionando, viu, Branquinho? Deixa eu te contar, eu era um anjo, né? Vocês sabem que eu era um anjo. Eu desci do carrinho do Trem Fantasma. Teve uma hora lá que ele deu uma parada, eu muito louco, desci do carrinho e voltei lá de dentro a pé. Essa foi a minha história naquele antigo Trem Fantasma, do antigo Mutirama. A Natália Mendonça tá por lá, você vê do lado esquerdo imagens do Mutirama visto de cima agora, ao vivasso. E por terra aí tá a Natália Mendonça. Quem tá com a Natália? Quem tá com a Natália por lá, hein? Natália Mendonça, lá no Mutirama. Quem é a equipe da Natália, pessoal? Ninguém tá sabe... Quem que é que tá com a Natália lá no Mutirama? No Mutirama mostrando... Samuel Dias, gente. Aê, tá lá com a Natália nesse momento. E daqui a pouquinho a Natália volta com a gente lá do Jardim Zoológico, aqui na nossa capital. Põe o telefone do BG, por favor. Quero sua foto em algum ponto aqui de Goiânia que te traz boas recordações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.